A CIDADE NO BRASIL O que nos vai fazer, digamos que assim, o resumo daquilo que aconteceu há pouco no estádio do Varzim O jogo em que os palveiros receberam a equipa do Santa Clara João estiveram a ganhar por 1 a 0 O jogo até nem começou da melhor maneira Podiam ter segurado a vantagem, mas isso não aconteceu É, isso não aconteceu muito por culpa do Varzim O Varzim que começa de facto muito bem o jogo Olha, começa bem ou começa mal Agora depende do lado, da perspectiva que cada um tem relativamente àquilo que aconteceu Começou bem porque desfrutou logo aos 5 minutos de uma grande penalidade Uma falta, uma falta que, pronto, que existe falta Embora muitas vezes os atos deixam seguir aquele tipo de lances Porque não tem a perceção do exato momento do contacto Mas o que é facto é que o jogador do Varzim cai na área E eu creio que é o Babasek E, portanto, leva que o Arthur assinal a respectiva grande penalidade E depois caia mal porque o Rui Coentrão, chamado a bater a grande penalidade Fala de uma forma tão defeituosa, tão declarada Que, enfim, eu tenho a impressão que isso afetou-lhe depois para o resto do jogo Conforme, mais à frente, vou ter a oportunidade de dizer E, portanto, era crucial, aos 5 minutos, o Varzim estar em vantagem Não aconteceu, de facto, não aconteceu O Varzim que entrou muito bem no jogo Dominou ali a meio campo Perante um Santa Clara que nós olhávamos para ele E como é que uma equipa destas vai em primeiro lugar Lidera a tabela classificativa Mas, é assim, esta segunda liga nós já fizemos ver Que o facto de ir em primeiro não quer dizer que seja o melhor É o que tem mais pontos, naturalmente Mas, olhando para a equipa, para o futebol produzido Para a qualidade do jogo Para o sistema implementado Por vezes não diz a letra com a careta Por assim dizer E, portanto, o Varzim, insatisfeito com aquela situação Acaba por marcar Na transformação de um livro Onde o Jefferson Que foi o zorro do jogo Eu digo que o zorro, este zorro, entre aspas Porque ele usou uma máscara protetora Portanto, na cara E Jefferson que esteve, de facto, muito bem Ele fez uma parelha muito bonita E muito boa mesmo Com o Nelson Agra, isto ao longo do jogo O Jefferson, então, de cabeça Não deu qualquer hipótese Naqueles livros pingados para a pequena área E, portanto, estava feito o 1 a 0 Plenamente justificado De um Varzim que estava bem organizado Que teve, de facto, ali meia hora muito boa Mas que nos deixou Assim um bocadinho com água na boca, digamos Porque o 2 a 0 seria o resultado ideal Mais condizente com aquilo que se passou Porque notava-se que o Varzim estava a produzir bom futebol Que vinha de 3 vitórias consecutivas A coisa estava a correr A correr muito bem Com um grande moral Com um grande sistema de jogo E grande sentido, de facto De luta Perante o adversário E debaixo de uma tarde de chuva Como sabes Tivemos chuva e tivemos alguns sols Também pelo meio Mas foi sol, pouca dura Mas o que é facto é que O Varzim justificava plenamente Aquela vantagem ao intervalo O pior veio depois O pior veio depois Com um Santa Clara a agarrar melhor No jogo A dominar mais Quase que A obrigar o Varzim A jogar no seu último reduto E a ter que defender De uma forma Asfixiante E Santa Clara Que Numa determinada altura Nós nos sentimos Pelas oportunidades criadas Mas eram Mas eram Umas oportunidades Consentidas pelo Varzim Ao contrário do Varzim Por exemplo Quando criou oportunidades claras Eram mesmo Oportunidades para golo Caso do Bubba Que num cruzamento Não chega à bola de cabeça Caso do Staley E depois Já depois do Santa Clara Ter empatado o jogo O Diogo Ramos Que tem tudo De facto Também para Para poder Para marcar golo Mas que Enfim Mas que também não consegue Mas antes disso Temos uma grande jogada Do Rubem Macedo Pelo lado esquerdo Só foi pena Não ter dado golo E portanto Numa fase Em que o Varzim Já tinha Digamos que Um pouco mais acende O jogo do Santa Clara Portanto Naquela assimilação De que Um quer E não consegue E o outro Já conseguiu E está em vantagem Mas que está impedido De facto Que o adversário Possa fazer algo Possa marcar um golo E altera tudo isto Eis que surge O golo do Santa Clara Isto aos 73 minutos O golo do Varzim Foi aos 22 Da primeira parte Onde A bola é metida Para as costas Da defensiva do Varzim Que está completamente Desconcentrada Há ali jogadores Que não estão no lugar E a bola Dá na cabeça Do Rui Coentrão Dá na cabeça Mas é um mau alívio Do Rui Coentrão Numa situação Daquelas Nós que estamos De fora Vemos que Para dentro Nunca se pode aliviar Um lançamento Daqueles Ou o alívio É feito com muita força E a bola vai para Para fora de uma zona De perigo Digamos Ou por uma lateral Que é o melhor Ou então para trás E a bola vai para canto Mas não A bola vem mesmo Para o meio Para a faixa central Da área Do Paulo Vítor E então O ponta de lança Do Santa Clara Aproveitou Aproveitou Fuzilou mesmo Um rabato fortíssimo Um rabato fortíssimo E está feito O gol do empate O estádio Eu não diria que gelou Ele já estava Frio Não é? Porque A chuva O vento Etc Esta foi uma tarde de inverno Naturalmente E que vai continuar Dizem os meteorologistas E portanto Isto gelou E de que maneira Tudo aquilo Que o Varzim Tinha conseguido Construído Porque depois Já não havia Muita força Não havia Muita moral O Varzim Já tinha feito Praticamente Todas as alterações Apenas A última Fela Aos 86 minutos Quando retirou O Nelsinho E meteu O Jean-Philippe Mas deixa-me dizer Que já não tinha Muitas opções Porque Com as duas Alterações Introduzidas Pelo Capucho Isto logo aos 52 minutos Foi-se Desgastando Depois já não conseguia Apesar daquelas situações De perigo Como eu disse Já não tinha Meios próprios Capazes De poder Pelo menos Chegar ao segundo golo Se bem que Aquela do Diogo Ramos Depois do golo Podia Do golo do empate Podia ter dado Enfim Um outro seguimento Ao jogo Mas não Ele acertou No túnel O túnel Que dá acesso Aos balneários Em vez de acertar Num espaço maior Numa entrada maior Como sabes Que é Portanto A baliza E portanto As alterações Que o Nuno Capucho faz Acaba por não resultar Praticamente em nada Olha As entradas Do Bubba Para o lugar Do Babasec E a entrada Do Diogo Ramos Para o lugar Do Diogo Ramos Exatamente Para o lugar Deixa-me só dizer Do Juan Tellas Faltavam aqui O Juan Tellas O tal homem Que por vezes Joga fora do seu lugar Mas pronto O treinador entende Que o lugar dele Que é aquele É um esquerdo Um esquerdo nato Com bons pés Mas mastiga muito o jogo Agarra-se muito a bola Eu já nem gostava a ver Mas ele também foi substituído Portanto aos 52 minutos Portanto estas alterações Praticamente Não estão a ser nada de novo Não se viu um Varzim Diferente Nem a responder Da melhor forma Mas o que é facto É que Fica o empate O empate Onde o Varzim Só se pode o queixar De ele próprio O empate por culpa própria Porque Criou várias oportunidades Para marcar E algumas delas De baliza aberta Algumas delas De facto Nos fica O amargo de boca Como é que é possível Criar situações Testas tão perigosas Mesmo Praticamente De golo feito Digamos assim E não conseguiu Ficou o empate Ficou tudo o mesmo A Varzim Soma 35 pontos O Santa Clara Também mantém-se Imagina com este empate Mantém-se também Na liderança Com 46 pontos Juntamente com o Aroca Portanto o campeonato Continua E o Varzim 10 pontos Sim O Varzim Soma 35 Está praticamente a 11 pontos 10 11 pontos Dos lugares da subida Portanto tudo continua no mesmo Mas deixa-me dizer Quantas jornadas para o final Que os primeiros 5 Sensivelmente Sensivelmente 9 jornadas 9 10 jornadas Que é que é isso Porque há aqui jogos em atraso Por exemplo o Porto B tem um jogo em atraso O Leixões tem outro E ainda há jogos a decorrer E portanto Ainda há muito campeonato Mas foi pena Porque o Varzim podia somar os 37 pontos E nesta altura Tem 35 E o 37 se aproximava mais Daquele grupinho Que ainda procura pesquisar Porque há aqui Os primeiros 5 Repara As primeiras 5 equipas Estão separadas Por 2 pontos As primeiras 5 equipas Estão separadas Por 2 pontos Portanto Que há muito campeonato Ainda para se poder jogar Exatamente O Penafiel tem 44 E o primeiro O Santa Clara Tem 46 Isto dentro dos primeiros 5 Porque depois A seguir tens o Viseu O Viseu Embora tenha perdido em casa Tem 41 Mas até ali Até Nacional E Leixões Com 40 pontos 40 a 46 Praticamente não é nada Num campeonato Como disse Onde a igualdade O Digamos que a aproximação Dos clubes É de facto É muito curta Onde tu ganhas 2, 3 vezes Apareces lá em cima Mas perdeste Também Quase que vens a pica João Vamos olhar Muito rapidamente A primeira liga O Sporting Acabou por perder-se No estádio do Dragão Por 2-1 Está já longe Do primeiro lugar O Benfica Goliu o Marítimo 9 jornadas apenas Mas 5 pontos de diferença Entre Benfica e Porto Como é que tu vês O que aí falta? Ainda falta muito Ainda falta muito Ainda falta muito Estas coisas do futebol Por vezes as pessoas Entram em Numa outra atmosfera Obtêm um outro Lirismo Digamos Mas eu acho que ainda Falta muito Agora Relativamente Ao empate de sexta-feira O Porto deu um ponto Importante Digamos Para despechar o Sporting Um passo importante Claro Um passo importante Também não vamos Não vamos escamotear isso O Benfica É o tal clube Que só luta pelo campeonato Portanto tem tudo Muito festinho Tudo muito concentrado Tudo muito dominador Nesse aspecto E o Marítimo Eu esperava de facto Muito mais do Marítimo Eu ontem quando comecei A ver o jogo do Marítimo Não parecia a mesma equipa Quer dizer A jogar fora de casa Em casa do candidato Com a casa do Benfica No estado à luz E via o Marítimo todo Enfim A jogar muito bem A tocar muito bem a bola A criar perigo A levar digamos que A água ao seu moinho Mas faltava-lhe uma coisa Que era marcar E na primeira oportunidade Que o Benfica tem marca Isto é que defende De facto das grandes equipas E nomeadamente Os bons jogadores Que na primeira vez Que tocam na bola Fazem logo o golo A partir dali Aparece o segundo Terceiro e por aí fora E o Benfica não lavou mais Porque não calhou Olha, fez-me lembrar O jogo ao lado Ao lado É de Asmas Na Moreira Construiu Relativamente ao Sporting de Braga Também foi Foi, foi, foi E só parou na meia dúzia Portanto Isto é assim O futebol é eficácia Portanto Tem que se fazer golos Se não se fizer golos O adversário aproveita E faz por ele Porque o futebol É assim mesmo Nada decidido Relativamente ao campeonato Claro Falta tantas jornadas Há tantos Há 27 pontos 9 jornadas São 27 pontos Há muita coisa em disputa Agora o Sporting Atrasou-se E de que maneira Relativamente ao objetivo Do título Portanto isto Vai-se resumir a dois Até ao final Onde o decisivo Benfica-Porto Enfim Irá definir Onde vês Ou então Iremos ter Mesmo até ao final Cá Numa vitória Do Benfica Sobre o Porto Vamos ter campeonato mesmo Ao milímetro Ao pontinho Até ao último minuto Até mesmo até ao último minuto Do campeonato Portanto isto vai ser Uma luta tremenda O empate Isto é manter-se A distância pontual Entre os dois O empate Para o Porto É uma vitória Se for à luz Quando for à luz Portanto é uma vitória Se assim não for A ver vamos A ver vamos E portanto temos campeonato É um campeonato De facto interessante Nesse aspecto interessante Porque mantém a expectativa De quem vê De quem ouve De quem participa De quem lê De quem está atento Porque suscita de facto Mais interesses Ao contrário por exemplo De outras ligas Se fores aqui ao lado Por exemplo O Barcelona é quase campeão Pois que já vai com a data De pontos de abenço É na Alemanha Na Alemanha O Bayern A coisa está entregue Na Inglaterra O Manchester City Também é É de onde Ao menos aqui As coisas estão mais equilibradas É que por aqui As coisas estão mais equilibradas Portanto o que significa Que Temos campeonato até o fim Que nós Olhando para a nossa liga Está bastante interessante Está interessante Está Está Opoan Como dizem os franceses Está mesmo no pontinho Para nós continuarmos a seguir Todo E ter todo este interesse Aqui é de facto O nosso futebol Ora está Já sabe que Sempre ao domingo Ao final da tarde Cá temos a bancada Litoral Na Norte Litoral TV Marcamos encontro Para de hoje O dia João E cá estaremos também Tenha uma boa semana